Aplausos 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 A vitória vem, mesmo que pareça que é o rei O rei é o rei, o rei é o rei O rei é o rei, o rei é o rei O rei é o rei, o rei é... O rei é o rei, o rei é o rei O rei é o rei, o rei é o rei Buscamos uma almacenade Amém. 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 Amém.